Daniel Fitness Exercite-se sem sair de casa. Você merece mais pelo seu exercício. Combine exercícios dos membros superiores e inferiores em um movimento de escalada vertical, trabalhando costas, braços, pernas e glúteos. Esse equipamento é a maneira mais efetiva de queimar calorias, pois exercita vários grupos musculares ao mesmo tempo. Com 30 minutos diários, você queima mais calorias do que qualquer outro equipamento cardiovascular. Produto versátil com diferentes amplitudes de movimento. Não causa impacto nas articulações e ocupa muito pouco espaço na sua casa, além de ser facilmente deslocado entre os ambientes. Climb Track é um produto silencioso que você pode utilizar sem incomodar as pessoas ao seu redor. Climb Track Titanium Fitness Climb Track Titanium Fitness Climb Track Titanium Fitness Climb Track Visual Climb Track Titanium Fitness Climb Track Titanium pat present kun dre coaches